Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Natasha Girl aqui! E bom... Chegou aqui! E bom, gente, estamos aqui no Live Topia RP pra mostrar pra vocês o novo segredo que chegou aqui no hospital. E junto comigo nesse vídeo está o Alex... E aí, pô? E está aqui o Antônio! Ai! Então, bora lá, gente. Deixa eu tirar essa dança aqui, né? Porque a pessoa vai ficar o tempo todo dançando, ok? Vamos lá. Bom, galera, vocês lembram, gente, que eu tinha mostrado pra vocês que tem um segredo aqui no hospital, né? Eu acredito que vocês se recordam. Então, o que a gente vai ter que fazer, gente? Vamos lá no hospital. Tem esse negócio aqui, ó, que eu já tinha lido pra vocês, né? Do negócio do emprego e tal, tal, tal do hospital. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar agora pra vocês que vai abrir uma porta, né? Nesse hospital. E além disso, galera, vocês vão ter que pegar uma pedra. Que eu não sei se é uma pedra, gente. Mas eu acho que é uma pedra. E aí, galera, a gente vai ter que colocar essa pedra dentro desse local secreto. E aí, depois a gente vai pra Ilha Crescente. E aí, eu vou mostrar tudo pra vocês o porquê desse segredo do hospital, tá? Então, bora lá. Eu vou pegar aqui minha motinha. Vamos pro hospital, meninos. Aí, o que vocês vão ter que fazer, galera? Lembrando que tem que ter esse óculos, tá? Então, vocês vão entrar aqui no hospital. E vai ter essa sala aqui secreta, certo? Ó, então, bora lá. Vou colocar o óculos. E vamos abrir a passagem secreta. Beleza. Chegamos aqui na passagem secreta, galera. Se vocês observarem, né? Como a gente viu no vídeo anterior. Tem esse diário aqui com todas as instruções, né? Ó, este é o meu primeiro dia que a gente já leu, né? Tudo que aconteceu aqui. É... De uma coisa misteriosa que tá acontecendo. Então, a gente vai descobrir isso hoje, gente. E se vocês descerem aqui, ó. Nessa passagem secreta que eles estavam trazendo aqui, ó. Tem esse local aqui, ó. Tem esse local. Então, a gente vai ter que colocar uma pedra aqui nesse local. Mas, Nath, onde que a gente vai encontrar essa pedra? A gente vai encontrar, Garela, lá na Ilha Secreta. Se vocês olharem isso aqui, ó. Tá escrito, é... Instruções da operação. Projeto 058 deve ser reservado em um recipiente fechado completamente à prova de som. Na condição de retirar do container, o operador deve usar o dispositivo de redução de ruído com mais de dB. Então, geralmente, galera, isso aqui que ele tá falando é o fone de ouvido, né? Então, a gente vai ter que pegar esse fone de ouvido. E quando a gente for pegar esse negócio aqui, ó. A gente vai ter que usar ele pra poder pegar e colocar dentro dessa caixa aqui, gente. Então, vamos lá. Aqui também tá falando assim. A análise química mostra uma constituição de 95% de carbonato de cálcio. E 5% de composto orgânico. Identificado como xoxaronia. Gente, mas o que que é isso? A gente vai descobrir, gente. O que que é isso? Ou virá o potência perderá a cabeça, causando, após 30 minutos, uma grande vontade de velejar. Entendi, foi nada, gente. Mas é isso, né? A gente vai pegar esse fone aqui, ó. Que esse aqui é o redutor de ruído. Mas, Nath, aonde a gente vai encontrar a pedra? Calma, galera. Calma que eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui é a 59, gente. Gente, essas aqui... Ah, o Alex querendo fazer bug pra entrar. Fio, aqui não é Brookhaven, não. Ah, isso aqui não é Brookhaven, não, tá? Você não vai conseguir, não. Ó, então vamos lá, gente. Live Top é 100% seguro. É, Live Top é 100% seguro. Vamos lá, então, gente. A gente vai lá pra Ilha Crescente. E... Vamos entrar dentro do hotel, galera. Não, não é... É de neve, né? Não é pra Crescente, não. É pra Ilha Especial. Lá pro... Ilha dos Sonhos. É pra Ilha... É, a Ilha dos Sonhos. Aí a gente vai pro hotel. Tô aqui no hotel esperando vocês, meninos. Bom, gente. Depois que a gente sai do hotel, galera, vocês vão pular aqui. E eu acho que é melhor a gente pegar o jet ski. Eu acho melhor a gente pegar o jet ski pra poder ir lá, né? Vocês pegam de vocês, eu pego aqui o meu, ó. E a gente vai tentar encontrar... Eu até paralisei o... O tempo aqui, gente. Tem um negócio que a gente... Aqui, ó. Encontrei, encontrei, encontrei. Que aí, o que que acontece, gente? Vai chegar um barco aqui, ó. Se vocês pularem aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Eles estão fazendo o maior esquema aqui, gente. Eu acho que eles estão... É... Pegando os animais, galera. Que estão em extinção. Eu acho que eles estão pegando os animais que estão em extinção pra fazer alguma coisa. E aí eu vou acelerar o tempo de novo, né, gente? Eu vou acelerar o tempo. Né? Vou esperar o barco chegar. E aí a gente vai pegar a pedra nesse barco, né? Então bora lá esperar o barco aparecer. Ai, meu Deus. Daqui a pouco esse barco aparece. Ai. Vamos esperar. Já, já ele vai aparecer. Por que só a noite que ele aparece, né? Apareceu, gente? Chegou o barco. Gente, olha esse barco. Tá aqui a pedra, galera. A pedra que a gente vai pegar e vai colocar lá no hospital. Bora ver como é que eu vou fazer pra subir aqui. Aqui tem uma escada, meninos. Aqui tem uma escada. Ó, a gente vai... Já está aqui em cima. Vamos pegar aqui, ó. A gente vai entrar aqui. Só que aí, ó, a gente tem que usar o redutor de ruído. Lembra que a gente leu lá? Ó. Ai. Ó, essa daqui é a pedra. O que que é isso? É a raia elefante. É uma raia? É mesmo, gente. É uma raia. Não é uma pedra, não. É o experimento 58. É o experimento 58. O que será que vai acontecer? Por que está saindo coisa de dentro dela, ó? Tá respirando. Ué? O que será que é isso, gente? E bom, gente. Depois que vocês pegam essa raia aqui. Eu não sei. Acho que é a raia, gente. Vocês vão espalmar e vão voltar lá pro hospital pra poder colocar isso aqui lá, gente. Vamos descobrir esse segredo. Vamos lá. E bom, gente. Já estamos voltando aqui no hospital. E vamos finalmente colocar essa... Eu só quero falar pedra, gente. Mas não é pedra. É a raia. Por que que eu só quero falar pedra? Não sei. Bom, será que eu tenho que usar o fone de ouvido? Acho que sim, né? Ó, eu vou usar o fone de ouvido, né? E vamos colocar lá, gente. Acho que vai sair algum presente aqui, né? Ó. Colocamos. Olha, o que que é parecido? Um presente, gente. Nada esperado. Nada esperado, né? Olha, galera. Isso aqui é o quê? Eu ganhei uma vaquinha. Olha, eu ganhei... É a fábrica. Eu ganhei um negócio aqui que eu não sei o que que é isso. Não. É uma fábrica. É, é uma fábrica, né? Mas fábrica do quê, será? Não sei. O que que é... Ah, isso aqui com o Alex ganhou eu tive que comprar, porque eu não ganhava de jeito nenhum. Ó o meu, o que que é? Ó, que da hora o meu. Ó. Legal, né? Vê se você consegue colocar a tua vaquinha aqui dentro, vai. Acho que não, né? Acho que não. Não consigo. Não consegue. Mas é legal, gente. Agora, o que será que vai ser isso? Colocamos aqui dentro e ganhamos um mega presente, gente. E os próximos... Ó o Alex tentando fazer bug. Ó o Alex. Ó o Alex, amigo. Desista, meu fio. Não é Brookhaven, não. Não adianta. Mas é isso, gente. Finalmente descobrimos esse segredo. E vamos para os próximos, né, gente? Vamos ver o que que o Live Topia nos reserva nas próximas atualizações. E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like boy e o seu like girl. E, claro, gente, de compartilhar pra geral. Um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.